Caixa Econômica Federal completa hoje 160 anos e terá uma cerimônia para comemorar a data no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Gabriela Noronha. Oi Gabi, bom dia. Olá Renata, bom dia. Um bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia hoje às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto que comemora os 160 anos da Caixa Econômica Federal. Lembrando que a Caixa é um banco 100% público e durante toda a sua história tem sido o banco das políticas sociais. Hoje é o banco do FGTS, do Bolsa Família, do FIES e também da Casa Própria. E olha, a Caixa comemora então os 160 anos nesta terça-feira com um conjunto de iniciativas que foram fundamentais no enfrentamento à Covid-19 no país, como por exemplo o auxílio emergencial. Vamos ouvir o que disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Foram mais de 350 bilhões de reais pagos, só no auxílio 300 bilhões, a 67,9 milhões de pessoas. E o que é um dado importante? 38 milhões dessas pessoas não estavam em nenhum banco de dados do governo, ou seja, eram os invisíveis. E 35 milhões não tinham conta em banco. Então é muito importante porque essas pessoas agora têm, no banco digital da Caixa, não pagam nada, ou seja, a tarifa é zerada e vão continuar com essas contas depois da pandemia. E olha, Renata, quem quiser acompanhar o evento, a TV Brasil vai transmitir ao vivo a cerimônia, inclusive pelas nossas redes sociais. E olha, Renata, a TV Brasil vai transmitir ao vivo. E olha, Renata, a TV Brasil vai transmitir ao vivo.